Um estudo feito pelo Instituto de Defesa do Consumidor aponta que mesmo com a crise sanitária e econômica causada pela pandemia de Covid-19, instituições bancárias não abriram mão do aumento de tarifas. Os bancos não estão nem aí. Se o povo está sofrendo, se o povo está sem emprego, não está nem aí, não. E é para falar sobre isso que nós convidamos quem entende do assunto. Fala o Especialista. Defesa do Consumidor. Roseli Fernandes, especialista em Direito e em Defesa do Consumidor. Bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Segunda-feira hoje está pegando, hein? Muitos temas importantes. A segunda-feira hoje está que está, não é? Está que está, viu? E sabe, Patrick, eu vou aproveitar o gancho que você me passou agora para dizer que você está percebendo que a população já está no seu limite. Sim. A gente ouve a população falar, a população colocar para fora, expressar o seu sentimento, já no limite. A população não aguenta mais, porque tudo cai nas nossas costas. É o que eu sempre digo. É aumento daqui, é aumento dali, sem antes fazer aquela avaliação junto à população, sem antes colocar os prós e os contras, por causa do momento que a gente está vivendo. É como eu digo, nós, consumiristas, não somos contra um contrato, vamos supor, de concessão, de concessão pública. Nós não somos contra aumentos de decretos, mas o momento exige um olhar mais sensível por parte desses fornecedores, por parte do governo, por parte dos entes federativos, seja governo de Estado, governo municipal, governo federal. Então, assim, o que a gente precisa é desse olhar atento junto à população, porque política, Patrick, é a arte do bem comum, é a coletividade, não é apenas o bem de alguns e sim de todos. E eu acho que está faltando, é isso, sabe, no nosso Brasil, no nosso Estado, principalmente, principalmente no nosso Estado, essa questão, essa visão de Aristóteles, sabe? Eu sempre gosto de dizer de onde eu estou falando. Então, eu estou citando a fonte Aristóteles, que diz que a política é a arte do bem comum, que é para a coletividade, se não for assim, não é política, é politicagem. E é isso que a gente não aguenta mais. A gente precisa de uma política séria. Pois é, é muito interessante o que a senhora coloca, lembrando o pilar da política, né? Que é a arte do bem comum. E quando a gente vê que, lamentavelmente, pelo menos aqui no Amazonas, e não é só aqui, a população vem sofrendo, como a senhora disse, já está no limite. Esse estudo, feito pelo Instituto desde 2009, nesse ano, o levantamento apontou que as tradicionais instituições bancárias reajustaram as tarifas e isso foi constatado em muitos bancos ou em apenas poucos bancos? Não, a maioria, os bancos tradicionais, a maioria dos bancos tradicionais reajustaram suas tarifas. Reajustaram, quando a gente menos espera, aparece lá no nosso extrato de conta, aqueles pacotes de serviço que são cestas de serviço. Então, consumidor, fique atento ao seu extrato, porque quando aparecem esses pacotes, essas cestas de serviço que estão cobrando, você pode desistir e você pode informar ao seu banco que você não quer, principalmente aquele consumidor que faz uso tudo digitalmente. Para que uma cesta de serviço que eu faço tudo digitalmente? Se eu posso fazer pelo aplicativo, não é? Então, muito cuidado. Quando a gente percebe aí, muitas das vezes, são cestas que variam de 20, 22 reais, tem cestas de 70, de 100 e pouco. Então, muito cuidado, porque isso é colocado na nossa conta, sem antes nos perguntar, ô consumidor, essa cesta de serviço aqui vai lhe atender? Porque muitas das vezes são cestas com valores altos e que a gente não precisa. Naquele momento, nós não estamos precisando. Então, consumidor, você pode dizer sim, olha, eu quero ou eu não quero. Essas questões de tarifas, os bancos tradicionais se cuidem, Patrick. Por quê? Porque nós estamos verificando o quê? É uma enxurrada de fintechs, ou seja, tecnologia financeira. Hoje, diferente das instituições financeiras tradicionais, as fintechs estão oferecendo ao consumidor uma variedade, Patrick, de produtos, como acesso a uma conta corrente, tudo por meio digital, cartão de crédito. Eu não gosto muito da questão do empréstimo, porque a questão da oferta desses empréstimos, eles precisam ser melhores e informados. Mas a questão de pagamentos, de seguros e tudo de uma forma muito mais ágil e menos burocrática e com um diferencial, que é o valor, sem cobrar nada. Sem cobrar nada. Então, assim, a gente está percebendo que as fintechs estão entrando nesse nicho e os bancos tradicionais que abram seus olhos, não é? Por quê? Porque nós precisamos fazer uma pesquisa de preço antes da gente escolher aquele banco, não é? E muitas pessoas estão indo para os bancos digitais. Por quê? Porque ficou mais fácil e é mais barato, entendeu? Então, assim, as pessoas começaram a usar canais digitais. Claro que os bancos têm os seus canais digitais, mas os fintechs estão vindo e estão ganhando força no mercado de consumo, não é? Então, elas são reconhecidas justamente por oferecer soluções financeiras inéditas. Eu digo sempre que são inéditas. Por quê? Porque está mais fácil você resolver o seu problema junto a uma fintech, a uma instituição financeira virtual, do que você chegar até o seu gerente. De fato, é isso. Bom, mas então essas taxas que já eram altas e que agora os bancos não querem nem saber aumentaram mais ainda, essas taxas bancárias, elas são abusivas, não é? É, porque variam. Essas taxas variam de banco para banco e muitas das vezes elas quase que se igualam, não é? Então, assim, nós temos taxas... Quando a gente percebe, a gente está pagando taxas aí por cestas, pacotes de serviços, é taxa de abertura de conta, é taxa disso, é taxa daquilo, parece que o nosso mundo virou, se transformou tudo em taxa, porque a gente é o que mais paga são taxas. Eu nunca vi. Você estava falando aí dessa questão, inclusive da questão dos carros, tudo é taxa, taxa. Então, assim, eu aproveito o gancho também para falar que a lei do plano real, Patrick, o que ela traz? Ela traz a concorrência. Essa é a lei do plano real, a finalidade do plano real. A nossa economia, ela está baseada em cima da lei do plano real. É uma economia livre no mercado. E quanto mais empresas, quanto mais bancos, quanto mais fintechs, quanto mais varejistas, quanto mais empresas, de um modo geral, nós tivermos, melhor para o consumidor. Por quê? Porque ele vai poder fazer a sua pesquisa de preço, porque não existe mais aquele tabelamento. Existe, sim, a questão da abusividade de preço, mas isso tem que ser feito em estudo para verificar a questão da abusividade. Mas o que a gente precisa é de concorrência, para que a gente possa escolher entre aquele produto ou serviço que está mais barato e que tem a qualidade e que pode me oferecer essa qualidade desejada. É isso, exatamente. Roseli Fernandes, é sempre uma alegria te ouvir, os teus detalhes, os teus pontos, alguns assuntos, inclusive, que não estão dentro do nosso assunto, mas você lembra, você, poxa, queria falar sobre esse outro assunto aqui também, claro, que é muito importante, porque tudo aquilo que você fala tem a ver diretamente com o cidadão, a cidadã, quem consome, tudo isso. Por isso, eu lhe agradeço, nesse início de semana, muito obrigado, e fique à vontade para falar sobre um outro assunto. Pois é, Patrick, eu quero aproveitar para fechar, para concluir, dizendo que essas taxas, esses percentuais aí que variam de banco para banco, é inclusive a questão de percentuais de juros, que muitas das vezes aí ultrapassam a casa de 300%, então, que nós, consumidores, passamos a tentar, a verificar o site do Banco Central, porque ele nos informa aí quais os bancos, os valores de taxas, os valores de percentuais de juros, tudo isso é informado banco a banco. Então, que a gente possa fazer aí sempre uma pesquisa de preço. E eu que agradeço a oportunidade que você sempre me oferece, por meio do Grupo Diário de Comunicação, para poder levar a informação aos nossos consumidores. Muito graça. Gratidão é o meu lema. Muito graça mesmo por essa oportunidade, pelo espaço aberto. Imagina. Obrigado a você. Boa semana para nós e um ótimo dia hoje. Que Deus nos abençoe hoje. Obrigado. Roseli Fernandes, bom dia.